Então, vamos continuar aqui para saber mais sobre essa paixão, esse novo amor para signo de aquário. Rei de paus com dois de copas. Rei de paus é quente, é apaixonante, é divertido, é vibrante, é criativo, é espiritualizado. É de todas as pessoas do mundo que essa pessoa conhecer, vai ser você a escolha desse alecrim, não estou falando. Já está dito, já disse. Então, vamos ver mais sobre essa conexão. Então, novo amor para signo de aquário é uma pessoa super família, é alguém que vai querer uma estrutura com você, quatro de paus, fala de comemoração. É alguém também que pode estar num momento de comemoração na vida por alguma razão. Mas, eu sinto aqui que é o desejo que essa pessoa tem, é de ter algo sólido, estruturado, uma família. Então, essa pessoa vai querer formar uma família contigo, signo de aquário. Uma pessoa doce, rainha de copas, pessoa bem sentimental, amorosa, carinhosa. Aqui é sentimento profundo, né? Rainha de copas, ela cuida, ela ama, ela é bem carinhosa. Nossa, aqui é o amor ideal. Meu Deus do céu, gente. Que energia. Que energia. Aqui é casamento, signo de aquário. Certeza. Fundo de deck, carta da força. Muito tesão, vocês vão sentir quando se encontrarem. É, a força pode falar, né? Dos instintos, da paixão. Então, quando vocês se encontrarem, essa pessoa não vai se segurar muito, não. Vai querer vir correndo na tua direção. Nossa, gratidão, espiritualidade. Cavaleiro de espada, só confirmando o que eu acabei de dizer. Uma pessoa abundante, uma pessoa brilhante, uma pessoa iluminada. Uma pessoa que tá sozinha, com certeza. Essa pessoa se sente solitária, mas é alguém que tem muito valor. E alguém que se dá também muito valor, tá? Uma pessoa que é bem interessante, tem muita beleza, muita luz, muito brilho. Uhum. Pode ser uma pessoa bem disputada, né? Tem bastante gente aí querendo esse alecrim, tá? Aqui também pode ser aquele tipo de pessoa, sim. Mas se de dia a gente briga, a noite a gente se ama, é que nossas diferenças acabam no quarto, em cima da cama. E aqui também pode simbolizar que a pessoa vai querer lutar por você, que vai enxergar muito valor em você e não vai jogar para perder aqui. Carta da Lua, uma pessoa romântica. Essa pessoa, ela é bastante profunda nas emoções, tá? É quente, é quente. Mas, nossa, bastante profundezas. Uma pessoa intensa. Carta da Lua fala de romance. De fantasia. Será que é alguém que está lutando contra esse sentimento? Por isso a pessoa ainda não se aproximou. Só que, né, pode ser alguém que já está de olho em você, quem sabe. Mas também pode ser alguém que você vai conhecer ainda, né? Tá. Independente disso... A carta da torre. A carta da torre está falando aqui. Junto com cinco de paus. Rainha de copas e a carta da lua. Que quando essa pessoa te conhecer... Essa pessoa vai perceber que estava rodeada... Das pessoas erradas. Porque uma torre vai cair aqui. Então, além dessa pessoa ser bastante disputada... É alguém... Que pode estar lidando... Com energias contrárias. Eu sinto que parece que tem pessoas que não querem ver vocês juntos. Só que aqui não tem jeito, não. Essa pessoa pode ser ciumenta. Se a pessoa já te está ok. Alguma coisa assim. Sabe que você também tem pretendentes, né? E essa pessoa quer ser a única, principal pra você. Por isso essa pessoa não vai mais perder tempo aqui. Vai avançar. Vai lutar. Porque o sentimento que essa pessoa, se já sente algo por ti, se já está de olho em você, é muito, muito verdadeiro. Uma conexão telepática, uma pessoa intuitiva, pode ter dons mediúnicos. E se vocês ainda não se conheceram, essa pessoa, quando te conhecer, vai sentir que você é pra casar mesmo. Que você é o amor ideal. Mas pode ser que vai sim lutar um pouco contra esse sentimento. Só que no fim, essa pessoa não vai se aguentar aqui. A torre vai cair. A torre pode ser os medos. Ou orgulho. Ou insegurança. Porque aqui o mundo representa, então, esse ciclo que vocês vão viver. Então, o amor vai acontecer. E vai ser muito romântico. Essa pessoa vai querer uma comemoração contigo. E é casamento mesmo. Essa pessoa vai perceber que tem muita gente te querendo. E é por isso também que não vai se aguentar aqui. Só que ainda tem o culto, ó. Pode ser que essa pessoa esteja sofrendo. Por algum relacionamento que não deu certo. E que trouxe muita tristeza. E aí fica meio que se auto-sabotando. Tem medo de sofrer. Essa pessoa tem medo. Essa pessoa não gosta de briga. Eu sinto que essa pessoa não gosta de confusão. E tem medo aqui, ó. Vai sentir esse medo em relação a você, Aquário. Inicialmente, talvez, né? Porque vocês não se conhecem, certo? Então, essa pessoa pode projetar em você alguma questão que aconteceu. E isso vai fazer com que esse alecrim tente se defender dos sentimentos. Só que essa pessoa vai entender, assim como é uma pessoa de valor, vai ver que você também é uma pessoa de valor. Assim como essa pessoa é disputada, tem muitos pretendentes, tem muita gente de olho nesse alecrim. Essa pessoa vai perceber que com você ocorre a mesma coisa. Porque aqui é o amor ideal. Então, vocês são pessoas muito lindas. Vocês são pessoas fantásticas. Um mundo, um mundo de todas as pessoas do mundo. Esse alecrim vai querer mesmo é você. Não vai se aguentar. Aqui, signo de Aquário. Só que essa torre vai cair. E quando a torre cai, a torre também pode ser a solidão. Pode ser o medo, né? De viver essa paixão. Quando a torre cair aqui, vai pegar vocês de surpresa. De surpresa. É, pode ser que é alguém que já tá de olho em você, tava mais na observação, aí começou a perceber que se não agir, vai perder uma joia rara aqui. E o que eu tô percebendo é que vocês vão sentir meio que vai ser uma energia espelhada. Vai ser a mesma coisa em relação a você. Você também vai sentir a profundidade da conexão e não vai querer perder esse alecrim aqui, ó. Vai ter muito sentimento nessa história. Ai, meu Deus do céu. Tá, espiritualidade. Eu quero ter certeza do que a carta cinco de paus tá simbolizando aqui. Eu trouxe algumas interpretações, algumas referências possíveis do significado ao lado da lua, mas eu quero entender melhor essa energia de cinco de paus. O que é esse cinco de paus? Aqui pode ser alguém que trabalha na internet, carta do mundo. As de espadas. Então, essa pessoa, fundo de deck, o fardo, dez de paus. Essa pessoa vai te contar, vai te falar, tá? Que tá carregando uma espécie de fardo, por isso que a torre vai cair. O fardo pode ser o seguinte, signo de aquário. Essa pessoa sabe que precisa lutar por você, certo? Então, o fardo, essa carta de conflito, de confusão, de melancolia, de tristeza, de medos, junto com as de espadas, tá simbolizando que essa pessoa vai falar isso. Quando se comunicar com você, vai dizer, eu tenho medo de te perder, eu tenho medo de você ter desejo, atração por outras pessoas, e eu não quero isso, né? Porque o meu sentimento por você é profundo, eu te valorizo, eu sinto que a gente tem uma missão juntos, pra viver, pra fazer acontecer. E eu quero você só pra mim, né? É isso que a pessoa vai te dizer. Eu sei que tem gente aqui interessada, mas eu quero você. É com você que eu sinto uma conexão de alma, conexão de alma. Então, vai haver uma comunicação, apesar de a carta da lua ser a carta que finaliza a leitura, mas clarificando, cinco de paus, veio a carta da comunicação. Será que vocês se comunicam telepaticamente? É possível, né? É possível. Ou você já sente que tem alguém especial que vai chegar nos seus caminhos, você já tá intuindo isso, ou essa pessoa. Mas vai haver uma comunicação aqui? Se essa pessoa, de alguma forma, já te stalkeia, né? Um amor platônico, um secreto... Essa pessoa... Fica com ciúme? Fica com raiva? Pode até chorar aqui. Que é um fardo, é um fardo. Saber que você tem muitas opções e não existe essa comunicação. Não existe. Tá tudo mais na base do oculto mesmo, do mistério. E se é uma pessoa nova, que você nem conhece, assim, nunca viu na vida, quando vocês se encontrarem, de qualquer maneira, tá? Você vai ver, é uma pessoa muito sensível. Carta da lua. Pode ser alguém que gosta de astrologia, essas coisas. Veio isso na minha mente. É alguém que já pode ter passado por muito sofrimento. Se sente só essa pessoa. Hum... O que mais? Eu acredito que vem esse novo ciclo, tá? A torre que tiver que cair, vai cair. E esse fardo vai acabar. Seja o que for essa torre e esse fardo, vai acabar. Certo? Aqui também pode simbolizar para um grupo, meus amores, que essa pessoa é casada. É casada a espiritualidade dessa pessoa? Se a pessoa é casada, aqui, esse casamento vai acabar. Porque quando a pessoa te encontrar, vai sentir que você que é o amor verdadeiro. É isso. É, mas vai ter confusão, hein? Vai ter confusão. Se a pessoa é casada, a pessoa com quem esse amado ou essa amada é casada, vai tentar brigar pela relação. Não vai largar o osso assim tão fácil. Mas parece que tá sendo um fardo para esse alecrim. É, essa pessoa não tá legal, tá triste. Pode estar tendo muita briga nesse relacionamento. Pode ser até briga por causa de questão financeira, alguma coisa assim. É, se a pessoa tá se divorciando, então existe ainda essa questão para ser resolvida. O cavaleiro de espada está falando aqui que essa pessoa é corajosa, é determinada. Fala de acontecimentos rápidos que fogem do controle. É, acontecimentos rápidos. Alguma coisa vai acontecer na vida desse alecrim, sendo casado ou não. Não. Pode ser que essa pessoa tá passando por problemas, até familiares, alguma coisa na família, os parentes, qualquer coisa assim, que tá deixando esse alecrim aborrecido, triste. Essa pessoa vai te falar alguma coisa. Ou vai te falar, olha, eu sou casada, eu sou casada, mas meu casamento tá um fardo na minha vida, eu não quero mais, sabe? E quando eu te conheci, quando vocês se encontrarem, essa pessoa vai falar, quando eu te conheci, eu senti aqui uma coisa diferente, uma conexão, uma emoção, que eu não consegui nem explicar. e... e agora eu preciso lidar com isso, pra poder me separar, pra trazer justiça, então, pra iniciar um ciclo com você. Meus amores, começou um barulho agora, bem forte, e ficou bem ruim de certo, né, o áudio. Mas foi assim que foi, meus amores, eu não vou deixar de postar a leitura por causa desse detalhe. Eu trouxe tudo que eu vi aqui, tá? Tudo que eu vi aqui, eu só sei que uma torre vai cair, um fardo vai acabar, e um novo ciclo vai se iniciar. É isso que eu sei, que eu entendi, que eu percebi, que eu senti na leitura. Tá bom? Então, é isso, gratidão, beijo, e que Deus abençoe os seus caminhos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!